Antes de proclamar o resultado, eu gostaria de fazer uma manifestação em nome de todos os senadores e senadoras desta Casa. Primeiro, me solidarizar com todos os senadores que foram, nos últimos dias, agredidos por exercerem o direito de se manifestar em torno desta matéria. Hoje, acho que o Senado Federal, no dia de hoje, dá uma demonstração de maturidade política e de grandeza de homens e mulheres que foram eleitos nos seus Estados e que representam a Federação nesta Casa. Fiz uma manifestação pública me solidarizando com as agressões e com as ameaças que senadores e senadoras da República receberam em se manifestar com suas opiniões, palavras e agora em votos, que são direitos assegurados na Constituição. Como presidente desta Casa, farei sempre que for necessário a defesa deste poder. independente das posições ideológicas, políticas, partidárias, que possam trazer ou tentar trazer a divergência para esta Casa. Eu quero agradecer a todos os senadores profundamente nesta oportunidade. É uma oportunidade onde o Senado mostra a sua grandeza, onde homens e mulheres de cabeça erguida enfrentaram um debate que eu não sei se foi feito por computador ou se foi feito por pessoas, mas que todos aqui tiveram a grandeza de se posicionar com as suas convicções e que, a partir do momento que eu abri esse painel, as suas manifestações foram livres com a convicção de cada um. Então, eu quero abraçar o Parlamento Brasileiro e dizer que nós, todos nós, temos dado a nossa parcela de contribuição enquanto instituição e enquanto poder. Senadores, independente do resultado, nós estamos fazendo o que milhões de brasileiros nos delegaram para fazer. Isso é a democracia representativa e é para isso que nós estamos aqui. Eu abraço todos os senadores e senadoras com a altivez desta Casa. Muito, muito obrigado. Está encerrada. Vou passar a palavra ao senador Eduardo Girão e vou proclamar o resultado. Presidente, eu vou ser muito breve. Eu fiz um acordo para não usar a tribuna para a gente, pelo adiantar da hora, mas é um assunto que me toca profundamente a alma e o coração, porque a vida me levou para, tanto na área profissional, conhecer, trabalhar durante 20 anos numa empresa de segurança, onde eu perdi muitos vigilantes justamente por causa da arma de fogo. Pessoas vocacionadas, treinadas, cidadãos de bem. E o outro aspecto que eu quero, nesse momento, rapidamente colocar, com relação à minha filha, senador Zé do Carmo, o senhor falou sobre a sua filha também, e Luiz do Carmo, A minha filha, há pouco mais de um ano, estava numa escola nos Estados Unidos, e esse é o motivo de eu estar aqui hoje, porque, por gratidão a Deus, pela saúde que eu tenho, pelas oportunidades que eu tive, eu não podia me furtar esse debate, porque eu estudei esse assunto profundamente. A minha filha estava numa escola onde entrou um atirador que comprou uma arma legal, entrou numa escola, surtou, atirou nos alunos, matou 16 crianças, e um professor dela, dentro da sala de aula, ela viu tudo, ela fez uma carta que eu não vou ler, mostrei a alguns colegas senadores, isso eu não quero para ninguém, isso eu não quero para ninguém. Nós tivemos Suzano, Suzano agora em janeiro. Quantos Susanos nós vamos precisar ter para a gente abordar esse assunto de liberar arma de fogo para porte? Eu até respeito a posse, com debate na Casa Legislativa. O Estatuto do Desarmamento, aliás, tão agredido ultimamente, ele prevê que você possa ter até seis armas, se você preencher os pré-requisitos, em casa. E ele poupou 120 mil vidas, segundo o estudo do mapa da violência. Então, nós temos que avançar com debates. Me coloca à disposição para debater projeto de lei aqui, mas por decreto, não. E eu digo isso com serenidade, porque eu votei no Presidente da República, quero que o governo dele dê certo, estou trabalhando para isso, mas essa questão transcende direita, transcende esquerda, são vidas humanas que estão em jogo. Então, muito obrigado pela oportunidade, e que venha o resultado, e que o bom senso triunfe nessa Casa. Muito bem, vou proclamar o resultado. Votaram sim 47 senadores e senadoras, votaram não 28 senadores e senadoras. Portanto, fica aprovado o projeto de decreto legislativo. O parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não há escrito. Está encerrada a discussão. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado a redação final. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 233 de 2019, que a partir de hoje vai à Câmara dos Deputados. Os projetos de decreto legislativo número 235, 238, 239, 286, 287 e 332 de 2019 ficam prejudicados e vão ao arquivo.